Mais de 2 bilhões de reais foram apreendidos pela Receita Federal só no ano passado. O número foi recorde e representa um aumento de quase 37% em relação a 2011. A Receita Federal realizou cerca de 2.600 ações ao longo do ano passado. Entre as mercadorias recolhidas estão armas, munições, produtos tóxicos e falsificados. Foram apreendidos mais de 12 mil veículos, quase 162 milhões de cigarros, 581 armas, cerca de 7 toneladas de maconha, quase 800 quilos de cocaína e mais de 300 quilos de crack. Houve um investimento significativo na parte de inteligência e informações, um programa muito forte de cooperação com outras agências de fiscalização, notoriamente a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Estaduais. Então, todo um trabalho de planejamento das ações, utilização de tecnologias também, de rastreamento de veículos, tudo isso levou a uma maior eficácia na administração dos bens apreendidos e os números estão confirmando esse processo. Obrigado.